Meu nome é Isabelle, eu estou no sexto período de medicina, na faculdade Ucupap, aqui no Paraguai, e estou na construção aí do meu currículo para a residência, para quando chegar lá, depois do Revalida, que a maioria já sabe que tem que fazer antes, né, já está ali preparada com currículos bons, de qualidade, para concorrer à residência dos sonhos aí. E deixa eu te perguntar, Isabelle, eu acho muito legal do ponto de vista que, tipo, tem gente que faz medicina fora do Brasil e, tipo, só se preocupa em construir o currículo só depois, porque, tipo, assim, o pessoal simplesmente não se toca que depois que ele fizer a prova de residência, ele vai ter que dar de cara custamente com a prova de residência. Então são muitas coisas que, tipo, você que está fazendo medicina fora, às vezes você não percebe. E deixa eu, assim, vamos voltar lá para o início, lá para os primórdios, e me responde uma coisa, assim, tu sempre quis medicina, como é que foi esse processo para você? Não, é, sempre quis medicina, era uma coisa desde pequena, então, sempre foi o meu sonho, eu nunca tive segunda opção, se não fosse medicina, ia ter que ser um dia. Então, sempre foi. Meus pais sempre souberam disso, sempre me apoiaram muito, então, meio que eu sempre tomei as decisões, assim, muito precocemente na minha vida. Eu decidi que eu queria fazer parte do IFMT, que é o Instituto Federal, aí eu fiz a prova, eu passei, aí eu falei, não, agora vai ser medicina. Infelizmente, não consegui entrar em uma pública, que é o meu sonho, né, mas estamos aí, tentando, e o importante, independente do lugar que você esteja, você está realizando o seu sonho, né, então, o Instituto Federal do Paraguai, ele me proporcionou isso, né, eu iniciei na Argentina e depois eu vim para cá, então, meio que, já conheço, assim, só falta Bolívia agora. Já está passeando. É, já passei bastante. E deixa eu te perguntar, Isabel, me fala, de onde é que foi que entrou para você esse quesito de que você precisava de um currículo, de ter um currículo para resíduos? Onde é que foi que realmente caiu a ficha sobre isso? Quando caiu a ficha, assim, eu estava pesquisando sobre a área que eu queria, né, estava vendo alguns editais, e nisso pedia muitas coisas. Aí eu fui analisar de acordo com a minha faculdade aqui, pedia, por exemplo, participação de congresso, monitoria, liga, tudo isso. E aí eu fui analisar o que minha faculdade oferecia quanto a isso, e o que talvez seria válido eu fazer ou não. E aí, eu comecei a ficar preocupada, né, comecei a ficar muito preocupada, porque antes eu estava me preocupando mais com o Revalida. Antes a preocupação era em torno do Revalida. Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que ficar com o Revalida, porque mesmo no início do curso é uma preocupação, querendo ou não, né. Então, tem essa questão de demora do Revalida, enfim, tudo isso. Acabou que eu decidi focar nos dois, assim. Pensar primeiro na residência, já que eu vou ter que passar pelo Revalida assim, assim, então vamos lá focar primeiro na residência. Tentar construir um currículo bom para mim chegar ali no internato, estudando para o internato, para a residência e para o Revalida. Porque as questões, querendo ou não, das plantas são, assim, um pouco parecidas. Então, meio que ajuda, entende? Então, eu falei, não vamos me preocupar tanto em estudar o Revalida agora. Vamos focar na construção do meu currículo e vai ser isso. E aí, deu certo. Que massa. E, tipo assim, foi só de ler os editais de residência que você já pensou assim, não, eu preciso do meu currículo. Foi isso? Foi, porque eu vi que eu não tinha nada, né. Tinha zero, zero, zero. A única coisa que eu tinha, para eu não falar assim, que eu não tinha nada, era algum congresso que eu participei aqui no Paraguai. Mas que foram emitidos da maneira errada, certificados, e não conta. Mas isso eu só descobri no PPA, porque eu achei que... Até então, quando eu li, eu falei, ah, eu tenho ali um congressinho e outro, porque eu já tenho participação de ouvinte e tudo mais. Mas não, dentro do PPA eu descobri que não era válido, aí eu acho que piorou um pouco a minha angústia, assim. E aí eu quis fazer tudo muito rápido, dentro do PPA. Aí eu quis, tipo, ah, não, agora vai com tudo. Agora vou pegar o gás e vou se embora. É, exatamente. E, assim, já indo um pouquinho por esse caminho, mas, tipo, ninguém nunca tem te falado sobre esse assunto. Não. Eu não conheço nenhum médico, assim, não tenho contato com nenhum médico. Então, eu só diviso os médicos que eu conheço, então, de consulta. Eu tava até falando com a minha mãe esses dias. Eu falei, mãe, eu só vou no hospital como paciente, até hoje, na minha vida, né? Aí, nas férias, eu tive uma oportunidade de participar do centro cirúrgico. E um dia, tipo assim, eu vi três cirurgias, mas pra mim, meus olhos brilhavam, assim, sabe? Tipo assim, cirurgias básicas, mas meus olhos, ó, foi na ortopedia. E eu não sou muito assim, eu tô pedindo, né? Mas eu falei, nossa, cara, que massa isso. Que massa. O teu olho brilhar com uma cirurgia ortopédica. Quem gosta mesmo, viu? Nossa, eu fiquei tão, assim, entusiasmada, porque quando a gente não conhece nenhum médico, assim, tipo, e aí tem que chegar, tem que tentar pedir e tudo mais, dá uma certa vergonha, você não sabe muito como chegar nele. O que que ele vai te falar? E, às vezes, é, tipo assim, eu, por estudar fora, alguns médicos têm essa, esse preconceito, né? Não só preconceito, mas um preconceito do estudante que faz fora. Então, muitas vezes, eu deixava isso levar em consideração. Tipo, ah, eu faço medicina fora, eu duvido que esse médico vai querer, que eu acompanhe ele alguma coisa. Eu nem tentava. Aí, essa minha amiga, ela, não, vamos tentar, sim, vamos lá, não sei o quê. Aí, ela conseguiu. Já tem dois anos que ela acompanha nas férias, os médicos lá. E eu achei super massa, né? Nossa, eu estava nas nuvens esse dia. Nada me abalava. Andei pelo hospital inteiro. Nossa, gente, olha, eu adorei, adorei. Conversei com os médicos, perguntava mesmo, ah, aí. Então, é porque era do SUS, né? Aí, a anestésia, a anestésia, você estava lá no computador, você falou, doutora. Você tem que colocar todas as vezes após a cirurgia, ela, sim, tem que cadastrar todas as medicações que foram utilizadas, tudo mais, me explicou. Aí, ela aplicou o marraque, aí ela vem cá ver, me explicou. Nossa, eu achei o máximo, eu adorei. Muito bom, muito bom. É mais engraçado, né? Porque, realmente, tem gente que nunca vai no hospital mesmo, assim. Só quando vira estudante de medicina que passa a frequentar aí, que eu depois me toco que isso não é uma coisa realmente comum pra todo mundo, né? Assim, eu cresci dentro do hospital. É, no seu caso, tu cresceu. Então, tipo, pra você é mais comum, assim, viver no centro cirúrgico, ter, assim, acompanhar a PA, essas coisas. Mas a gente, no meu caso, assim, nossa, é uma sensação muito boa. Porque é a primeira vez que você tem um contato, aí você fala, nossa, eu tô no lugar certo, sabe? É aquela sensação. O ruim é ter essa sensação só nos quase terminando o terceiro ano, mas tudo bem. Tá tudo bem. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual era o teu sentimento antes de entrar no PPA com relação ao seu currículo? Meu sentimento era de quê? Eu não ia conseguir uma residência que eu queria nas grandes escolas de São Paulo. Porque eu tinha, antes, eu tinha visto só o Enari. E eu tinha muito um preconceito, assim, estabelecido sobre a USP. Porque lá a USP pede muitas exigências que, tipo assim, eu estudando aqui, eu perderia muito pouco dos 400. Aí eu falei, nossa, eu queria, mas acho que não vai dar, acho que não custa, sabe? Não vale a pena nem tentar. Então eu fiquei muito com isso. Aí, quando eu me inscrevi, eu ganhei a mentoria curricular coletiva com você. E aí a pessoa falou, não, não, para com isso, tem que tentar sim e tudo mais. E aí tu colocou lá comigo. Aí eu falei, nossa, até que não tá tão impossível, vai. E aí abriu um pouco a minha mente quanto a isso. Ainda quero as grandes escolas de São Paulo, mas agora... Antes eu tinha desistido da USP em si. Mas agora, assim, o meu coração ainda tá, tipo assim, dá pra tentar. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível, isso aí. E, tipo assim, antes de entrar no PPA, você tinha só alguns congressos no currículo, algo desse tipo, né? Sim. Ou não? Coisa bem básica mesmo. Coisa bem básica. E, tipo assim, depois que você entrou no PPA, o que é que você já conseguiu de pontuação no currículo pra isso? No Círio, eu tô com 40 de 60. Então, eu melhorei bastante a minha nota. Publiquei mais... Hoje eu nem sei quantos, já perdi as contas. Tanto é que eu tenho que atualizar meu lápis, porque... E na última vez que tu contou, tinha quantos? Se eu não me engano, tinha mais de 38. Em seis meses de PPA. Mais de 38. E agora eu tô finalizando o último artigo. Tô no quarto artigo. Um já tá, a gente já mandou pra revista pra ser aceita ou não, né? Estamos aguardando. Agora eu tô finalizando, torcendo pra dar certo. Tô finalizando agora esse último artigo, pra totalizar quatro. Mas pretendo fazer mais. Agora eu tenho que... É que assim, eu amo fazer resumo. É muito simples na minha cabeça, depois do PPA, né? Porque o meu primeiro foi tenebroso. Depois do PPA, eu vi que, tipo assim, a produção científica em si é uma construção. Você tem que pegar a estrutura. Você tem que entender cada conceito. O que que pede em cada conceito. Então, se tornou muito fácil, pra mim, o resumo científico. Então, acabou que, tipo assim... Eu faço descontroladamente. Nem preciso mais, eu tô fazendo. Eu não preciso real, assim. Já passou da hora de parar. Fazer descontroladamente é outro, viu? Eu faço descontroladamente. Viu, né, me segure? Não, olha, eu nem sei. Acho que até o final da medicina, eu nem sei quantos resumos eu vou ter. Porque todo mês eu falo, não, não vou fazer resumo. Aí aparece alguém. Vamos fazer resumo? Vamos fazer resumo? Aí eu... Tá bom, vamos fazer. Não, mas esse mês eu prometi que eu não vou fazer resumo. Eu vou atrás de artigo científico. Pelo menos esse mês. Prometi pra você mesma, já. É, eu tenho que... Não, é porque realmente eu tenho muito já. E acaba que... Algumas outras coisas, eu preciso até focar um pouco mais, né? E por gostar tanto da produção de resumo, acaba que eu deixo um pouquinho de lado o artigo. Mas acho que o quarto artigo também não tá tão ruim, não. Mas... Não, não, não tá, não. Nem um pouco. E deixa eu te perguntar, assim. Pra você conseguir ter esses resultados que você colocou pra mim, tipo, você tem mais... Você tem 40 de 60 do Albert Einstein, então tá faltando pouca coisa pra você fechar a do Albert Einstein. Você já produziu mais de 38 resumos, porque você perdeu a conta. Já perdeu. Tipo assim, o que você mais acha que contribuiu pra aquilo que você tem hoje, assim, dentro do PPL, o que mais te ajudou? O que mais me ajudou foi o embasamento teórico das aulas. Tem um bloco 2, que é a Capacitação de Ciência e Pesquisa, que eu amo de paixão. Assim, quem me pergunta... Ah, quem tá meio perdido, assim, quando eu entrei em um dos grupos, né? E aí tem gente que fala, nossa, mas como que você tem essa facilidade de escrita? Porque o pessoal fala que eu tenho essa facilidade. Eu falo, gente, vocês têm que ver até o módulo 6, umas duas vezes, pelo menos. Porque a gente vê uma vez, e é tudo muito novo. Então, acaba que a gente, às vezes, mistura algumas informações. Então, você viu até uma... Você explicou alguma coisa perdida? Mas, não, a gente vê tudo de novo. Maratona mesmo, como se fosse uma série Netflix. Entendeu? E aí, tem uma amiga minha que eu falei pra ela fazer isso. Ela fez. Aí ela falou, nossa, agora eu tenho outra visão. Eu falei, cara, você viu? É realmente isso. E aí, os desafios, eles ajudam a gente a colocar na prática o que a gente aprendeu na teoria. Então, tipo, se a gente não assistir as aulas, como que a gente vai conseguir fazer? Não tem como também. Entendeu? Não tem como. E o PPA tem muita aula. Muita, muita, muita aula boa. Muita aula boa que, assim, não tem como alguém entrar e não conseguir fazer uma produção. Tipo assim, é impossível. É, só se ela quiser, não quer muito, viu? Se ela disser pra mim, assim, não quero. É, só se ela disser que não quer. Porque é como dizem, né? Te dá a faca e o queijo na mão. Só que aí, você tem que cortar. Aí vai de você. É, vai de você. Você decida cortar esse queijo ou você não decida cortar esse queijo? É, verdade. E, ó, deixa eu te perguntar. Quanto tempo da sua semana você dedicava pro PPA? E dedica ainda, porque você ainda tá no PPA, você não sabe. Ainda estou. Depende da semana, assim. Mas hoje, uma hora por dia, no início era mais, né? Porque eu tinha muito mais dúvidas. Então, eu assistia muito mais aulas. Mas, assim, se você assiste, tipo, um módulo por dia, é tranquilo. Não leva muito tempo. As aulas não são longas. Dá pra você pegar uma hora, duas horinhas, no máximo do seu dia. E conseguir fazer as atividades desafios. As atividades são bem tranquilas, assim. Pra você chegar lá no final e já fazer a escrita, né? E também tem a parte da teoria, né? Que é o embasamento lá das aulas. Então, tipo, uma ou duas horas por semana, alguma coisa assim? É. Depende muito da carga horária da pessoa, né? No meu caso, no máximo duas vezes na semana, ali. E olha lá. Hoje, pra mim, já é muito tranquilo. No início, era mais complicado. Então, tipo assim, era umas três, quatro vezes na semana. Mas, assim, uma horinha por dia, se a pessoa quiser, ah, não. Eu quero ver todo dia um pouco. Então, tá lá. Uma hora por dia, tá ótimo. Não tem mais que isso. Não precisa, assim, sabe? Então, é muito tranquilo de conciliar com a faculdade. Eu, pelo menos, acho tranquilo. É só se organizar, né? E tem um bloco lá de organização também, que é muito bom. Muito obrigado. Que ajuda muito. É, aquele bloco ficou bom. Ajuda demais, demais, demais. Não é porque eu fui não, mas ficou bom, viu? Ficou bom mesmo. Nossa, ele ficou bom. Tu já tentou produzir com alguém fora do PPA? Tipo, na sua universidade, algo desse tipo? Não. Não. Não, porque o pessoal não sabe produzir. O pessoal não sabe, o pessoal... Às vezes, não tem conhecimento também do quanto é importante. Então, tipo, não liga muito, não vai muito atrás. E eu nunca fui porque ensinar todo o processo, eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que ir em busca, né? Ninguém também nunca me pediu ajuda, então a pessoa tem que ir em busca. Então, você ficou aí e tá tudo bem, tá tudo ok. É, quando me perguntam, eu falo. E, tipo, assim, eu acho que a principal diferença que você viu em que é uma pessoa que tá fora do PPA para o que tá dentro do PPA é que, tipo, tem esse nivelamento. Tem o nivelamento, né? Em pessoas que estão fora do PPA, é mais difícil elas se construírem essa teoria, essa base teórica também de como fazer, como pesquisar em tudo isso. Então, tipo, assim, eu prefiro fazer com pessoas que eu já sei que dentro do PPA vão poder assistir as aulas, né? Que essas pessoas, elas vão ter esse embasamento. Daqui a eu pegar qualquer outra pessoa da minha faculdade e falar, vamos fazer? Aí, chegar lá, eu vou ter que fazer tudo, porque a pessoa não sabe fazer. Eu não vou fazer isso também, né? Eu não acho justo. Eu fazer, tipo, mais da metade do trabalho e aí a pessoa... E outra, tipo, assim, a gente já não tem muito tempo. Aí eu vou ter que sentar com a pessoa, ensinar tudo ali. É muito complicado. E eu também não sou a melhor pessoa para ensinar, não. É aquela forma sem tempo, irmão. É. Então, ali, nos grupos, eu sempre participei de grupo. Todos os desafios, todos os desafios. Eu acho que eu nunca deixei de participar um, desde quando eu entrei. Nunca deixei de participar. Sério. Nunca deixei de participar. Realmente, tu perdeu as contas. Tu já perdeu as contas há muito tempo. Já? Não, tu tem que ver o certificado. Eu não sei nem onde... Alguns eu já nem sei onde eu coloquei mais. Assim, você entrou sabendo pouquíssimo de pesquisa. Ou você já sabia alguma coisa? Sabendo nada de pesquisa. Não. Não sabia nada. E aprendeu tudo no PPA? Aprendi tudo dentro do PPA, sim. Não sabia nada de pesquisa. Nunca, dentro do Instituto Federal, onde eu fazia o meu ensino médio, muita gente participava de pesquisa e tudo mais. E eu estava muito chato. Eu estava chato. Eu falava, ah, o que eu vou fazer com isso, né? E ainda era pago. Porque era tipo uma bolsa, né? É. Só que a minha carga horária, ela era muito alta. Tipo, eu tinha aula de manhã, tarde de manhã, para integrar o dia todo. Quase todos os dias era integrado. Era muito pesado. Eu falei, não, não tenho tempo para isso, não. Não vou ficar doida. Aí acabou que o negócio de ENEM e tudo e mais coisas para se preocupar. Eu falei, ah, não. Esse negócio não é para mim, não. Aí chegou agora, eu adoro pesquisa. Nossa, adoro pesquisar. Adoro escrever. Eu tenho essa facilidade. Hoje eu tenho, né? Essa facilidade com a escrita. Então, eu desenvolvo muito bem ali na hora de escrever. E tornou algo mais fácil para mim. Hoje. E deixa eu fazer outra pergunta, né? Com relação a isso. Quando você está nos grupos, você... Não. Quando você está nos grupos, você vê, tipo, alguma dificuldade por parte do pessoal que está no primeiro ano? Ou algo desse tipo? Não. Eu já peguei grupo com o pessoal que estava no primeiro semestre. Segundo semestre. Até a gente estava no internato. E, às vezes, o pessoal que está no internato, é mais complicado do que ficar no primeiro semestre. E, às vezes, a questão da correria também. Tipo, aquilo que a gente já sabe. Mas, tipo assim, é questão de temas, assim. Por exemplo, o pessoal que está no internato vai pensar em alguns temas ali por já estar, né? Ali na prática, em torno de ano, já vendo. O pessoal do primeiro ano, não. Eles estão conhecendo os temas agora. Mas eu sempre falo. Gente, vamos basculhar aquele data source lá. E vamos procurar alguma coisa. Eu não sou muito apegada a tema. Então, tipo assim... Qualquer coisa você faz. É, qualquer coisa eu faço. É igual eu falo pro pessoal. Pra mim, qualquer tema é uma experiência nova de eu aprender um tema que eu não conheço. Então, tipo... É verdade? Eu não sei sobre esse tema. Igual a gente terminou agora. De ler o meu malterinho. Tenho interesse nesse tema? Nunca tive. Olhei lá no data source. Gostei. Falei, vamos fazer esse? E foi aprovado pra apresentação oral. Sério? Aonde? Num congresso online. De saúde da mulher. Bom, parabéns. Pois é. É um tema assim. Você já tá com a apresentação orais, né? Você já fez quantas? Dessa vez, nesse congresso, foi quatro. Quatro? De uma vez no Congresso Nacional. Quatro. Já teve mais dois. Olha, de gineco também, viu? Agora que eu tô lembrando. Esse foi... Nossa, olha que coisa. Que coisa, hein? Porque agora que eu tô pensando. Foi gineco, outro. E esse foi de saúde da mulher. Então, foi bem na... Bem parecida. Será que você vai dar pra gineco? Ai, eu acho que não. Vai que? Vai que. Nunca diga. Nunca, que depois, quando dá bate o último ano, a pessoa pensa em 500 mil especialidades diferentes. Meu Deus do céu. E, ó. Eita. Hoje, o que é que você olha, Leandro, pro teu currículo? Você mais se orgulha? É das tradições científicas. Porque aqui no Paraguai, a gente não tem como fazer muitas outras coisas que valham a pena e ainda tem questão de certificado. Então, o que eu consegui fazer até hoje, eu corri atrás e deu certo. O que não está ao meu alcance, que, infelizmente, aqui eu não consigo, eu tive que deixar de lado e tocar em outras coisas. Eu conseguia fazer, né? O sonho era fazer a iniciação científica aqui. Mas, infelizmente, não encontrei possibilidade. Até vim no Brasil, mas também as faculdades que eu vi, aceitava mais estudantes de medicina do Brasil mesmo. Então, eu não encontrei nenhuma instituição que aceitava estudantes do exterior. Até agora, onde eu pesquisei, né? Então, assim, algumas outras coisas, infelizmente, a gente que vem estudar fora, sabe que vai ter limitações, entendeu? Só que aí, é esse que é o problema. Essas limitações não podem te parar, né? Então, a gente fala, ai, eu não consigo fazer nada, você vai ficar não válido, não sei o quê. Às vezes, a pessoa vai lá, faz um monte de coisa na faculdade, você vai ficar não é válido. Daí é pior ainda, eu acho, porque aí você fica frustrado com a situação. É, realmente, você fica frustrado, porque você chega no final do curso, e simplesmente você chega na prova de residência e faz assim, não, eu tenho essa pontuação aí, no final das contas eu não tenho. É realmente uma coisa que você fica frustrado, você fica frustrado. Porque, tipo, já imaginou, Isabela, o que é você passar na prova objetiva, tu estudou o ano todo, aí você vai fazer a sua prova objetiva agora. Você passou a primeira fase, passou a segunda fase. Porque tem um negócio que era pra ter feito desde o primeiro curso de medicina, desde o primeiro período, eu não fiz agora, não passei. É muito revoltante isso. Por isso que as pessoas, elas precisam falar mais sobre o currículo, que também é muito pouco falado. Aqui no exterior, principalmente, eu sinto muito isso. E não é só eu que falo isso, os meus amigos também. A gente tem, por exemplo, na faculdade, projeto de seminário integrador, onde a gente faz. Porque assim, a gente só faz ali, envia pro professor ali e pronto. A faculdade, ela tem até, tipo, revista científica e tudo mais, mas eles não ensinam, eles não incentivam o aluno a produzir. Então, é só quando o aluno vai lá, pede pro professor, ou o professor vai lá e convida algum aluno. E é raro. Então, tipo assim, numa sala de 30 pessoas, um, dois, vai estar participando. E olha lá. Dentro da faculdade, é isso, né? Então, falta do pessoal saber da importância do currículo. Porque eu acho que quando você estudante da área, principalmente, né? E não só da saúde, mas principalmente da área da saúde. Você precisa de muitas atualizações. E pesquisando. Porque hoje, eu estou aqui porque eu pesquisei demais. Demais, 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 demais. E aí, eu acabei caindo no seu perfil no Instagram. Mas assim, porque eu já tinha rodado tanta coisa. YouTube, tudinho. Já tinha visto tudo. Tudo que eu me ia imaginar. Rodei aquele YouTube. Eu estava errado na época. Olhei tanta coisa. E eu não sei, olha, foi uma benção de Deus. Eu não sei nem como eu te achei no Instagram, mas eu achei. No Instagram. O Instagram me expõe pra você. É. E aí, eu falei, não. Aí, eu mandei uma mensagem no direct pra você. Eu falei, por favor, quando vai abrir as aulas? Tipo assim, eu sou muito assim. Quando eu quero fazer uma coisa, eu divido em várias vezes. Tipo, fazer agora e pronto. E aí, eu estava no quarto período? Não. Segundo período. Estava no segundo período. Foi no final de 2022. Terceiro período. Isso. Terceiro período eu estava. Então, assim, eu estava bem no comecinho, querendo ou não, né? E aí, já tem três semestres que eu estou aí a todo vapor. E deixa eu te perguntar, Isa. Quando você viu a primeira vez a proposta do PPA, o que é que você pensou, assim, sobre ele? Vou entrar. Você não duvidou em nenhum momento? Não. Não duvidei em nenhum momento. Porque eu vi o relato das pessoas. Então, tipo assim, eu sou muito de apostar naquilo ali. Vamos ver o que vai dar. Eu não duvidei em nenhum momento. Porque eu vi o relato do pessoal. Eu falava, gente, isso aqui não deve ser mentira. Não é possível. Tinha até o Instagram. Um do pessoal lá. Falei, não é possível que essa pessoa vai estar mentindo. Então, eu não duvidei em nenhum momento, não. A única coisa que eu fiz foi te perguntar o dia. Tu falou, ih, agora está esgotado. Não sei se ela abriu a firma e eu me inscrevi e pronto. Só foi assim. Eu até falei pra minha mãe. Eu liguei pra mãe e falei, mãe, então eu tenho um curso assim, assim, assim. Que eu quero fazer a live, filha. Mas você vai fazer agora? Eu sim. Ela, ah, você que sabe. Minha mãe sempre foi assim, né? De me apoiar. Tipo, ah, você que sabe. Se você quer, tudo bem. Se você acha que vai te ajudar. E aí, como sempre, né? Eu estava certo. Minha intenção estava certa. É, tem muitas mães que elas vivem o PPA junto com você, né? É muito engraçado isso. Tem mães que me acompanham aqui todo santo dia. Tem mães diretas aqui. Eu acho muito fofo isso. Muito fofo. Porque eu só faço ela lembrar da minha. Mas eu acho muito fofo. Isso, assim. A minha mãe, poitada, ela não tem nem tempo pra isso. Mas ela sempre me pergunta, e aí, como que tá? E aí, tá melhorando comigo? Já? Ela sempre confiou muito em mim. Porque eu sempre, tipo assim, sempre fui muito dedicada nas coisas, assim, pra minha vida. Então, eu acho que a Carla, que ela, tipo assim, ela confia de olhos fechados, já. Porque ela sabe que você não vai jogar dia de noite. Isso. Sim, ela sabe. Ela sabe disso. Ela sabe quanto eu levo a sério as coisas que eu me dedico a fazer. Então, ela é bem tranquila com relação a isso. Sempre eu falo, mãe, quero fazer isso, quero fazer aquilo. De curso, ou relacionado a estudo, ela sempre apoia em todos os momentos. Aí, eu falei, não, mãe, eu vou dar um jeito de pagar. Eu vou pagar o que eu quero. Aí, eu trabalhei na época, e eu paguei. Foi eu que paguei. Sério? Ela falou, vai, o dinheiro é teu. O dinheiro é teu mesmo. Mas eu não me arrependo nem a segunda. É muito bom hoje. Hoje, veio que, tipo assim, não é um fardo, sabe? Eu disse que eu sentia antes. Não é um fardo que eu estou carregando hoje, né? Na minha vida acadêmica. Então, eu tô bem mais tranquila com relação a isso. Vou fazendo tudo tranquilamente, participando dos congressos. Tudo que tiver, só vem. Eu tô bem tranquila. Só vem é ótimo. Porque tem gente que fica desesperada, né? Tipo assim, por ter pouco tempo. Eu não. Eu tenho muito tempo ainda. Já fiz muita coisa. Então, eu tô bem tranquila. É porque assim, você tem um direcionamento e um planejamento daquilo que você precisa fazer. Isso tá muito claro pra você. Então, você tem planejamento, tem tudo isso, tem a mentalidade, perfeito. E aí, a gente passa pra outro passo a passo que você sabe como fazer. Você sabe o que precisa fazer e como fazer. E isso faz total de férias. Não tem como a pessoa ficar ansiosa e tal. E, Isa, assim, pra gente fechar com chave de ouro aqui. Se você fosse dar uma orientação pra quem acabou de entrar no programa PPA. Que orientação você daria? Orientação. Assista até o módulo 6. Pelo menos. Pra decidir se inscrever no desafio. Porque é muito chato quando a pessoa se inscreve e ela não tem o embasamento que ela deveria ter pra estar participando ali. E você não vai estar sozinho. Você vai estar comprometido com outras pessoas. Então, assista pelo menos, pelo menos, até o módulo 6. Pelo menos. Mas é interessante. A gente vai assistir tudo. Tudo. Tem que assistir tudo. Só que pra iniciar o primeiro desafio, pelo menos, até o módulo 6. Porque aí tu não vai chegar perdido. Mas, olha, mais cego que... Como é aquela frase que o pessoal fala? Mais perdido que cego e tirou o tempo. É isso aí. Porque alguns... Eu já participei de grupo que a pessoa chegou. Não tenho assistido nenhum bloco inicial. Ai, mas como funciona o desafio? Meu amigo, tu quer que eu te explique como que funciona o desafio. Você não tem que estar na aula. Então, assim, assistam, gente. Vocês estão pagando por isso. Vocês pagaram. É um investimento pra vida de vocês. Pro currículo de vocês. Então, faça dele o melhor possível. Assista. Aí sim, entre no desafio. E se dedique ao máximo que as aprovações vêm, né? Aí, quando você recebe lá o seu primeiro e-mail. Resumo, aceito. Aprovado. Nossa, a melhor sensação. O que você fez? O artigo nem se fala, né? A primeira coisa que você fez quando recebeu o teu primeiro trabalho aprovado. O que é que você fez? Eu fui mostrar pra minha mãe corrente. Porque a minha mãe era professora de matemática, né? E aí, lá nos resultados, eu ficava... Mãe, eu vou... É isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Ela é filha. Esses cálculos aí são super fáceis. Eu, mãe, mas e se tiver errado? Eu não sei o que. Ela... Filha, pelo amor de Deus. Calma. E aí, ela falou... Fica tranquila que vai dar certo. Tu fez certo. Aí, eu não, mãe. Não sei se eu fiz certo. Corri de novo. Eu fiz a bichinha corrigir umas duas vezes. Coitada. Menina, eu já falei que tá certo. Aí, foi. Aí, quando a gente enviou, foi aprovada, foi correndo. Falei, menina, a senhora tava certa. Ela tava tudo certa. Aí, ela... Foi uma fofa. Tô super feliz. Isa, queria agradecer demais. Muitíssimo obrigado. E eu te vejo lá no PPA. Tá bom? Pode ver. Tá. Beijo, até mais. Tchau.